Votação em globo dos requerimentos de destaque. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitados os requerimentos de destaque. Contra o voto do senador Randolfo Rodrigues, do senador Inácio Arruda, do senador Álvaro Diz, da senadora Lídice da Mara. Agora, nós passamos, senhoras e senhores senadores, a votação do substitutivo em turno suplementar, sem prejuízo das emendas. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Contra os votos do senador Randolfo Rodrigues, da senadora Lídice da Mara e do senador Inácio Arruda. Votação da emenda número 14, de parecer favorável. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A emenda 14, de parecer favorável. Contra os votos de ninguém. Todos votaram favoravelmente. Essa emenda, aliás, ela foi apreciada como consequência de um acordo. Foi muito bem acordada, porque o autor do substitutivo foi o relator. Votação das emendas, de parecer contrário. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Nós estamos votando as emendas de parecer contrário. As emendas. Estamos votando as emendas. Claro, senhor presidente. Quem aprova as emendas, vota sim. Quem rejeita as emendas, vota não. Não é isso? Portanto, nós temos que nos manifestar contrário. É isso, senhor presidente? É, exatamente. É isso? É isso. Nós estamos votando as emendas. Portanto, nós estamos votando as emendas, então... Então, encaminhamos o voto não, senhor presidente. É, exatamente. Evidentemente, o nosso voto é favorável, senhor presidente. Em votação à emenda, em votação às emendas, de 1 a 13, de parecer contrário, as senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram, rejeitadas. Existe o nosso voto favorável, senhor presidente. Voto sim. Contra o voto do senador Inácio? Não, não. O nosso voto é favorável, contrário para os outros. Perdão. A redação final da matéria que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos cerrada a discussão da redação final. Passamos à votação da redação final. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, contra o voto do senador Rangô, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, apenas para agradecer a todos e a todas que ajudaram a construção deste consenso que possibilitou o Senado da República, antes do término deste ano legislativo, aprovar em turno complementar no plenário do Senado o Plano Nacional de Educação, que marca avanços, que marca novas metas, que é inclusivo, que estabelece escola inclusiva para as crianças com deficiência, abre os horizontes da nossa educação numa ampla negociação com o governo, com as instituições, com as APAES, com a Pestalozzi, ganhe a sociedade civil, ganhe o Brasil, ganhe as crianças e fortalece, senhor presidente, o nosso Senado da República. Parabéns à vossa excelência pela brilhante condução no dia de hoje, como sempre, no trabalho do Brasil para aprovação do Plano Nacional de Educação, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.